Tinha um prefeito em Campina Grande, que ele era poeta antes de virar pistoleiro, Ronaldo Cunha Lima. Toda a administração era conversa, ele dizia, essa praça me fascina porque aqui eu namorei, fiz sonetos e sonhei com o futuro de Campina. Ronaldo Cunha Lima. A outra praça tinha uma placa, duvido Campina Grande ter cidade como a tua, onde o afojo do sol beija a beirada da lua. Era assim. Ali ele se foi fazer um comício e disse, Campinenses, vocês são ladrões. Silêncio total. Roubaram meu coração. Palma. Abidia Monteira, vereador de Piripiri, viu isso e quis fazer lá em Piripiri. Entendeu mal. Gritou, Piripirienses, vocês são ladrões. A faca comeu. Pedrada, ovo. Eu explico, eu explico. Nunca mais foi eleita a nada.